Tá bom? Muito bem. As possibilidades que eu quero trazer para vocês aqui, que a gente teve alguma experiência, são, primeiro, buscar um regime especial num Estado que me ajude. Tem Estados que vão falar, olha, não vou cobrar o ICMS de você na entrada, e assim por diante. Eu posso usar um preço diferente para cada Estado. Eu posso colocar parte desse custo no frete, que eu acredito que a maioria de vocês fez, e foi a primeira coisa que eu fiz também. Vocês podem mudar o mix de mídia. Oi? Que mídia tem a ver com isso? Tem bastante. Vocês podem descentralizar o fulfillment, que é uma coisa que a gente fez também com bastante sucesso na The Pasqual. E, por fim, vocês podem investir em order management. O que é order management? É aquilo que diz de qual CD vai sair o seu produto. Tá bom? Muito bem. Então, vamos procurar um regime especial num Estado que me ajude. Aí a gente chega para o mozão. Chega mozão, nós vamos mudar. Nós vamos mudar o CD, eu vou ter que ir junto. A gente vai ter que ir para um Estado superlegal, como o Chandler aqui no Friends, e ele vai para Tulsa. Então, Tulsa, meio de Oklahoma. Um Brasil mais ou menos a mesma coisa. Onde é que está a população americana? Está aqui. Então, não importa para onde eu venda, se eu estiver em Tulsa, e eu estou usando um outro exemplo, para a gente não citar nomes de Estados brasileiros, etc. Vai que está vindo o fisco deles aqui. Mas, para onde quer que eu venda, eu vou ter um custo de frete alto, porque eu estou longe para caramba. Tá bom? Acho que alguns de vocês que mudaram o CD devem estar tendo o mesmo problema. A mesma coisa para a Austrália. Imagina que... Não sei se vocês estão familiares com a geografia da Austrália, a gente está aqui mostrando a Tasmânia. Então, a Tasmânia vira e fala assim, vem, Henrique, tem regime especial aqui na Tasmânia. E aí a população da Austrália... Não está na Tasmânia, está em outros estados. E aí eu tenho que fazer frete aéreo da Tasmânia para os outros estados ou frete marítimo, que não é muito rápido, vamos combinar. Então, o problema de a gente mudar o nosso CD, além de ter que lidar com o stakeholder maior da nossa vida, que é a nossa esposa ou o nosso marido, a gente tem vários contras. Então, assim, a Tasmânia pode representar só 2% da minha venda. Então, tomem cuidado na hora de falar assim, olha, vou mudar para a Tasmânia. O custo do CD, CD não dá em árvore, pelo menos não da última vez que eu chequei. Então, tem que colocar isso no business case, é óbvio. Você pode ter conflito entre regimes tributários. Isso aconteceu com a gente. A gente já tinha um CD em um desses estados. E aí, quando a gente foi pedir o regime especial para trabalhar com e-commerce, o fisco falou assim, ah, ok, beleza. Só que este regime especial que estou te dando para o atacadista já era, vou ter que cortar. E aí a minha operação de atacado naquele estado era maior que a de varejo. E aí não deu. Aí tive que abrir outro CNPJ. Aí a receita de cedotava em greve. Aí você percebe que tem uma alta dependência de terceiros nesse processo. Você depende do fisco com o CD, você depende do seu assessor especialista. não está muito na sua mão. Então, quando alguém virar e falar assim, abram um CD na Tasmânia ou em Tulsa, cara, a vida real é mais difícil do que parece. Nós estamos abrindo, mas a vida real é mais difícil do que parece. E tem uma questão de segurança jurídica. De repente, aquele estado muda o governador, muda o jeito de ver tributos, muda o jeito de ver o e-commerce, e aí, de repente, isso acaba. Então, o payback, para a gente fazer um projeto desse, ele tem que ser curto. A gente não pode admitir que um projeto desse vai levar dez anos para dar payback. Dez anos eu não sei nem se vou estar trabalhando com e-commerce, espero que sim. Então, não é tão simples assim abrir um estado em outro CD. Vocês estão incorrendo em vários riscos que eu estou tentando dividir com vocês que precisam ser analisados. Beleza, eu posso fazer um preço diferente para cada estado. E aí, a primeira vez que alguém virou e falou isso para mim, eu falei assim, velho, você está louco? Como eu vou fazer um preço diferente para cada estado? E aí, a pessoa que falou isso, ela jurou por Deus que ela não era louca, porque a mãe dele tinha testado ele, de fato. Então, tinha um atestado de sanidade lá do médico do trabalho, da D. Pascoal, que aquele cara era belezinha, ele podia ocupar um cargo executivo. Mas, enfim, é complicado. Como eu vou fazer isso? Como? Você pode pensar em uma coisa assim. Então, peguei um exemplo aqui daquela operadora de celular que a gente vive falando. E ele pergunta em que estado você está. Mas, ok, porque quando você está lidando com tarifa de celular, você tem que comparar A com B, mas ele não é anuncia no Buscapé, não é anuncia no Google Shopping, ele não tem XML com preço, com parcela. Não tem essas coisas. Então, ok, você colocar uma ura aqui e falar, colocar uma ura no seu site e perguntar, cara, de onde você está falando? De onde você está falando? Eu vou te dar o teu preço. Mas e que preço que eu vou mostrar na mídia? Que preço que eu vou mostrar na mídia? Isso é muito difícil. Outra coisa, talvez eu não consiga mais anunciar em determinadas mídias sem mostrar preço. E aí? Eu também tenho um problema sério de insegurança jurídica. Você mostrou... Vamos supor que você anunciou no Buscapé pelo preço do seu estado mais barato, sei lá, ou mais caro. E aí o cliente vai, vê teu preço num lugar, vê teu preço no outro, vê teu preço aqui, vê teu preço acolá. Ele usa um proxy para simular que ele está num IP de um estado diferente. Cara, honestamente, isso é difícil para caramba. A maior parte das plataformas não aguentam, os ERPs, a maior parte deles não aguentam. Então, honestamente, mesmo depois de analisar com cuidado essa possibilidade para o nosso negócio de varejo, em que a gente depende dessas mídias de performance, a gente chegou à conclusão de que não era possível. Então, a gente nem tentou. A gente analisou, mas não tentou.